E aí pessoal, tô de volta com mais uma parte do detonado de Resident Evil 4 no novo modo impossível, dono do mote, Israel Gamer. Bem pessoal, dessa vez a gente vai tá indo para o Bitores Mentes, beleza? Eu vou tá revelando agora a coisa que eu disse no outro vídeo, beleza? Vai ter um Doutor Salvador normal, duas Bellas Sisters e um Mega Doutor Salvador junto com o Bitores Mentes, beleza? Foi isso que tava dificultando muito a minha vida, ok? Eu vou tá fazendo uns negócios aqui pessoal, vou tá mostrando pra vocês uns flashbacks. Eu vou tá entrando aqui no Mercador, Rapidex, pra tá fazendo o seguinte. Caso eu não consiga passar da ali daquela parte do... como é que eu posso dizer? Daquela parte ali do Bitores Mentes, beleza? Eu vou tá pegando aqui a Infinite Launcher, beleza? Porque cara, tá muito difícil, velho. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Vamos ver se dessa vez eu tenho sorte. Então, eu vou tá mostrando pra vocês alguns flashbacks da minha luta contra ele, beleza? Tenho que apelar pra Rocket Launcher. Caso alguns dos flashbacks dê certo, eu continuarei dele mesmo, beleza? Do próprio flashback. Então pessoal, fiquem com eles. Roda o flashback! E aí pessoal, vamos para o primeiro flashback. Vocês podem dar uma olhadinha ali atrás, olha só o que tem. Vai ser muito difícil, o cara tá passando daqui. Então a gente vai prosseguindo aqui, vocês podem ver que tá travando um pouquinho. Vamos subir. Mega do salvador vindo. Ó, pronto. Filha da puta, me arrubando. Graça. Ai, vou levar. Vou levar bonito. Vai. Granada flash de novo. Aproveito pra recarregar, cara. Vai. Toma. Atrasa o Mega do Salvador. Porque a coisa vai ficar séria. Eu preciso matar ele primeiro. Sai daí, Leon. Ai caramba. Vai. Carrega rápido. Ah, eu vou levar. Vamos passar pra cá. A gente tem que ficar se mexendo, pessoal. Tem que matar os caras de serra primeiro. Pra continuar. Ai, que droga. Primeira tentativa, não deu certo. E vamos lá, pessoal. Novamente. Aqui estou eu. Vamos lá, cara. Não é possível que dessa vez eu não consiga. Filha da puta. Corre. Foge. Rápido. Sai daí, Leon. Meu Deus. Joga granada flash. O negócio aqui vai ficar tenso. Recarrega. Ai, vou levar. Ai, caramba. Tá todos os três ali. Então joga. Deixa eu ver nada aqui. Assim dá tempo. Deixa eu ver aqui pra trás. Continua tirando. Vamos atirar essas granadas aqui. Aê. Dá uma boa atrasada no... No outro salvador. Ata. Filha da puta. Você não morre, cara. Granada flash. Vai. Toma. Vai. Vai. Meu Deus. Morreu. Fim. Ai. Vou levar. Vem pra cá. Ai, caramba. O que é que eu faço, cara? Tem que ser na Striker. Vai. Ai, caramba. Vai. Levanta, Leon. Ai, meu Deus. Filha da puta. Vai. Tem que ser na Broca Botify, meu Deus. Desgramado, desgraçado, filha da puta. Sai daqui. Ai. Vou levar, cara. Vou levar. Ai. Sai daí, Leon. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Sai, desce. Ai, caramba. Vem ninguém daqui, não, né? Não. Velho desgraçado. Morre. Passar pra cá. Tem que ficar se mexendo. Senão, Bitores, mentes, me pega. Ai. Ai, caramba. Carrega. Vai. Opa. Errou, Bitores. Não tem umas granadas. Fudeu, caramba. Desce, velha. Vou levar, cara. Bonito. Ai. Vem pra cá agora. Ai. Filha da puta, Bitores, mentes. É uma desgraça. Eu vou ir matar. Vem pra cá. Tem que ficar assim. Pra ele não atingir vocês. Então. Sinto muito a minha estratégia, mas... É isso aí. Tem que matar os carinha. Carrega rápido, Leon. Vai. Ai. Ai. Vou levar. Morreu. Ai. Bitores, mentes. Filho da puta. Vai. Se mexe. Se mexe, cara. Tá, erga. Rápido. Tem que atrasar elas e ir pro outro lado. Vai. Ai. Desci. Ai. Vai, Leon. Sai daí, Leon. Sai daí. 5 baladas do cartucho ainda. Ai. Pegou, não. Filho da puta. Ai. Foge, Leon. Foge. Foge. Ai, meu Deus. Vai, Leon. Só tem você mesmo, cara. Ai. Tem que rodar o Bitores Mendes. Deixa ele... Tão, tão mesmo. Porque não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não, velha. Vai pra lá. Ai. Meu Deus. Cadê a outra? Cadê a outra velha de serra? Acho que morreu. Até que enfim, meu velho. Cadê a outra velha? Acho que morreu, cara. Com certeza ela morreu. Graças a Deus. Agora não seja que ela tá. Então vamos descer, já que ela morreu. Acho que eu vou estar continuando desse flashback aqui mesmo. Beleza? Vem pra cá. Morreu. Ela ali. Toma, bicho. Morre. Ai, caramba. Vem. Desgraçado. Morre. Toma. Fica parado, filha da puta. Toma. Vai, Leon. Foge. Aí. Vou levar bonito. Toma. 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 Carrega. Aí, cara. Consegui passar. Legal. Toma. Agora é só matar ele assim mesmo. Desce. Desce. Que você não é o Homem-Aranha não, cara. Desce. Desce. Você vai descer daí. Não. Você não vai nada de me dar ataque surpresa. Toma. 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 Morre, lagartixa barbuda. Carrega. Aí. Aí. Morre, desgraçado. Aê. Caramba. Delícia, cara. Olha só que coisa escrota. Meu Deus, cara. Graças a Deus. Eu passei da parte do Bitores Mendes. Uma parte muito complicada. Pelo que vocês viram agora aí nas flashbacks. Então, pessoal. Vamos pegando aqui. Tudo que for necessário. Aqui tem uma granada. Lá em cima tem erva. Então a gente sobe aqui pra tá pegando. Nem. Nem quero essa porcaria aí. Eu quero uma erva verde aqui. Só pra recuperar um pouquinho de vida. Descendo aqui. Dentro do daquele bairro de gasolina que tava aqui. Tem uma espinha dentro dele. Quando vocês explodem. Beleza. Vocês venham aqui e vão sair daqui dessa porcaria. Dessa cabana, né? Que tudo vai pegar fogo. Você está bem, Leon? Ai, cara. Estou feliz. Não precisei usar a Rocket Launcher. Beleza. Graças a Deus. Felicidade incondicional. Cara, continua esse mod aqui. Com as armas normais. Ok. Então vamos avançando. Temos que chegar no castelo. Eu vou estar dando dois salves. Beleza. Dois salves não. Dois saves. Só pra garantir que não dê bug. Ou coisa do tipo. Beleza. Então a gente vem pra cá. Que legal, cara. E eu ia pensar... Eu pensando aqui que eu ia precisar daquela... Maldita Rocket Launcher. Graças a Deus eu não precisei dela. Então avancemos aqui. Vamos lá, cara. Oh, glória. Vamos... Diretamente para o castelo. Mas antes disso... Eu quero salvar o meu game. Aqui nessa cabana. Porque eu tenho que instalar uma parte por vez. Né? Uma parte do mod... Do mod impossível. Eu só estou colocando uma... Uma parte por vídeo. Né? Uma parte... É... Uma partezinha por vez. Eu não posso estar botando todas as três partes. Porque... Eu uso um programinha pra estar congelando o computador. Beleza? O Deep Freeze. Deixo o meu computador 100% seguro. Então não vai precisar estar usando as três partes do mod. Beleza? Então eu só uso uma. Quando eu chegar no castelo eu vou estar instalando a parte três. E vamos lá, cara. Bebe só aqui. A gente tem que equipar... A TMP. Deixa a Ashley aqui mesmo. Tá cheio de cara de motocicleta. A gente vai avançando bem devagar. Depois... Avança aqui pra trás. Porque o carinha vai estar descendo. Olha só. Toma. Olá, padre. Ganado. Opa! O motorista desse caminhão aí bebeu todos, hein? Impressionado, cara. Cadê você e sua peste? Vem. Vem, pessoal. Pra quem quiser pegar aqueles dois barrilzinhos que tá ali antes do castelo. Pode pegar, beleza. Eu vou estar dando a volta que eu vou correr. Porque tá vindo... Olha o que tá vindo ali, cara. Olha só. Não. Vem, Ashley. Eu não vou enfrentar isso mais nem a pau, cara. Nem a pau que eu enfrento isso. Então, simplesmente, a gente avança. Passei, caramba. Vamos para a parte do castelo. Olha só. A fotinho já tá me deixando com medo. Essa foto aí já tá me deixando totalmente com medo da situação aqui, cara. Então, pessoal. Aqui está o autêntico mercador. O Israel não conseguiu modificar ele. Eu acho que... De propósito mesmo. Pra não estar me dando susto aí. Então, pessoal. Vou estar parando essa parte por aqui. Até a próxima. Fui. 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 Fui.